Olá pessoas, antes de começar esse vídeo, eu queria falar para vocês, você está tendo promoção da loja, promoção do lançamento, sim, você pode pegar um moletão, moletão bem da hora, show de tetinhas para poder guaribar todo mundo, não é mesmo? Olha que moletão bonito, ai Zé Lopes, eu queria tanto moletão, então corre lá, compra o moletão, isso vai ganhar uma camisa e o frete também é grátis, não está escrito aí na imagem, mas está aí, show de tetinhas para nós, não é mesmo? E aí, galerinha, tudo bem? Beleza? Olha eu aqui, mais uma vez, trazendo um vídeo de League of Legends, dessa vez um vídeo da Calypso, sim, tem anos que eu não jogo com isso aqui, acho que eu não tenho nem maestria 2 com isso aqui, velho, acho que eu nunca joguei, eu joguei duas partidas com ela só, mas olha só, eu tenho 3 skins da Calypso, duas skins da Calypso, ela só tem 3, eu tenho essa e tenho a Calypso da noite sombria lá, noite da lua sangrenta, show de tetinhas, vamos lá, a gente tem aqui no bot, né, velho, uma querida amiga, não é o nome dela? Zaya, né, eu queria jogar de Zaya de novo, mas tá bom, vamos jogar de Calypso, tem um tempo que eu não jogo de Calypso, então vamos embora, vendo o que é que dá isso aqui, vou deixar o arrozinho, tô de boa, 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 ok, cura, não vou gastar minha cura ainda não, Ah, mentira, velho, ele tinha incendiado, vai pra cima, Lulu, aí, deu nice, meu, deu muito ruim isso aqui, ok, nossa, deu muito ruim pra gente, velho, oh, deu muito ruim, velho, mas tá de boa, relaxa, detiguei mais mais, Ah, eu tomei muito dano, eu poderia ter esperado um pouco mais, não devia ter curado a Lulu ali, mas tá de boa, viu só ter recuado depois daquele start que eles gastaram cura e tudo, né, velho, o problema é que ela tá de red, agora ferrou, muito, Mas tá show, tá show de tetinha, só de boa, só esperar um pouquinho, ah, pra não dar muito ruim, né, pra cima da Calypso, é quando você dá um ataque básico e clica, né, pra movimentar, ela vai dar um ataque básico, vai pular pro lado que foi lá, né, isso é muito bom, porque você consegue ter uma mobilidade bem boa Aí deu nice o Luluzinho, aí deu nice o Luluzinho, show de bolas, ok, eu não tenho como ir pra lá, mas que isso não é, eu fui o máximo que eu pude, ah, sem poder, né, sem, tipo, morrer, até eu achei que eu fosse morrer, na real, mas se o cara foi na malandragem, a gente vai como, né, O que eu acho legal da Calypso é essa mobilidade que ela tem, né, pra dar chase e pra não dar chase, ah, vamos lá, primeiro skill eu peguei com ela foi o E aqui, cada ataque básico seu marca o inimigo, né, e deixa uma lança estacada ali, não tem limite de lança, então se você, o cara tiver muita vida, se você tiver bastante attack speed, você pode estacar a lança aí até amanhã nele, que vai ser nice pra gente, belezinha? Ah, a Zaya pegou duas kills, mas tudo bem, a Lulu conseguiu matar ela, tirar o red dela, tirar ela da lane também, ela tá com 10 de farm, eu tô com 13, o que ela poderia ter pegado de muito mais vantagem já se desfez, né, com essa, com esse startzinho dela ali da, da, opa Ok, eu joguei isso com errada, acho que eu vou upar o E, porque eu vou fazer a espada do rei primeiro, a espada do rei tá muito forte, então, tipo, eu acho que é um item que a gente tem que rushar ele mesmo Ok, ah, como eu tenho mobilidade, por mais que eu tenha mobilidade, eles tem muito mais potencial de agressão do que a gente, tem que tomar cuidado com isso, porque ela provavelmente vai me dar um ataque básico e uma baribaba Ah, mentira, não consegui farmar ela, ok, ela tá com mais dano, já fez um martelinho ali Aí, ferrou Eu ia falar pra ele tentar jogar um pouco mais pra frente, mas não, eu que rei feio ali, velho Ai, ai, tem que ficar só no farm mesmo aqui atrás, eles tem muito mais mobilidade, como eu falei pra vocês, o Lulu é um suporte de proteção Então eu tenho que jogar mais atrás, ainda mais que eu não tenho muita mecânica com a Kalista Ah, talvez late game dê pra fazer alguma coisa, tá legal Vou tentar chegar, ficar só no farm, pra late game tentar fazer alguma coisa Esse start dele é ridículo, chato, olha só O problema é que por mais que eu tenha start bom, consiga ter até um pouco de regeneração de vida e tal É, não start bom, tem um pouco de mobilidade, né Eu não tenho tanto dano assim, né, a Kaliça demora um pouco pra você fazer um, destacar um pouco de dano E o passinho dela pra trás já não é mais tão como ela, né, velho Ele vai vir aqui pra dar um W nela e vir aqui no Q, tá bom A gente tá repetindo o mesmo esquema sempre Tem que esperar um pouquinho Aí deu bom, hein, peguei duas kills, vai me voltar um pouco no game O Fled deixou aqui pra nós ali O cara tem muito Minha, velho, pra deixar Eu vou deixar só a lança batendo ali Consegui dar 400 de dano, tá ótimo Acho que eu tô aqui na base, não rola não Queria muito ficar, mas, mas, a Lulu subiu Se eu ficar sozinho na lane, eu vou tomar as partes e eu vou morrer, tá ligado Aproveitar que eu consegui pegar duas kills e resetar meu score, né, velho Fazer um pouco mais de dano, fazer um pouco mais de safeness e jogar mais de dano Nossa, tomou Nada nos desviará de nosso caminho Chegou que eu ia dar Ah, mentira, aquele que me alugou, velho Que nojento Aí tá bom, saiu vivo Deixa eu de bola, vambora Só sai, só sai Não, velho Caraca, velho Vai matar todo mundo Eu não tinha como ir, velho Eu tava sem ult Aí, mas Nossa, consegui puxar duas lanças, peguei um head, vou na base Aí, deu nice Caraca, velho, os malucos jogaram muito, velho Ok, dá pra fazer uma botinha, dá pra fazer um pouco mais de mobility Um pouco mais de attack speed, na real Isso ajudou muito a gente aqui, velho Caraca, velho, a Lulu jogou muito bem O Zed, ele lutou errado, ele poderia ter lutado em mim Se ele tivesse lutado em mim, eu tava bem distante da Lulu Ele conseguiria me matar A Lulu morreu, mas ela conseguiu pegar muita assistência com isso, velho E ela ficou bem forte, inclusive eu, né, velho Eu comecei, já tô quase com o negócio fechado Também não vou arriscar demais, porque ele já tá no nível 6 e a gente tá 5 E lembrando que eu não tenho, daí mecânica eu tô campeão Conheça a nossa dor Conheça a nossa verdade Show de bolas Caraca, isso ajudou muito, velho Ah, lembrando que se você der um passo pra frente, eu acho que ela vai mais distante, né, com a passiva do que se você der um passo pra trás Que a Lulu tem 8 e eu também tenho O W dela você tem os fantasminhos, né, velho, quando você ativa Que tem um range até legal E o mais legal, eu acho, dessa skill é a passiva dela, velho Que é uma passiva onde você consegue, tipo, dar um ataque básico e o seu suporte, né, quem estiver ligado a você Se você tiver com... Matou os dois Ah, se você tiver com o ataque básico, tá vendo, fica marcadinho ali Se você der um ataque básico, dá um dano extra E dá muito dano extra, velho E dá muito dano extra, velho Ah, fila da mãe puxou essas bosta Ah, mentira, velho Oh, so close, velho Olha a vida desses bosta Isso aqui, ferrou So close Ok, tá de boa Acabei morrendo, mas a vida tem, né Não sei se eu faço mais ataque speed, eu estou esperando não Vou fazer mais um item de velocidade de ataque e vambora Aí eu volto pra farmar, farmo a espada do rei e depois eu saio Caraca, velho, esse gank aqui ferrou muito porque eu, tipo, perdi muito farm A gente não ganhou a troca E... ao menos a Lulu tá viva também, então tá de boa Não adianta não, velho Vou chegar Já confiamos Eu não sei jogar de caliço, então tem que tomar muito cuidado, velho Arranque os de seus devaneios Ok, uma das coisas que eu até gosto muito da Kalista Mas o que eu tenho que aprender é, tipo, não ficar pulando igual um dedo, tá ligado? Às vezes você não precisa usar a sua passiva Tem que tomar cuidado aqui porque O Hakan, ele vem de muito longe, tá ligado? E ele tá no mato aqui, ele vem daqui pra lá e de cá pra cá, tá ligado? Ah, isso tá ligado Ah, querido? Ah, esse é o que ele tá aqui vai Eu vou agora Ah, vamos lá Ah Ah Olha ele como é que vem ali, louco pra me dar um W Ok, foi um teleporte do Yasuo, foi bom porque tirou ele lá do top, tirou um pouco da pressão A gente saiu vivo todo mundo, então tá de boa, o start dele é do... Não dá, esse ele gastou flash ainda, não worth Não dá, a gente já moviu um W Ok, agora tem um pouco mais de dano com Q, tem que tomar cuidado com isso aqui, pra não dar ruim, vou jogar meu Waribinha pra lá, o Waribinha vai como né, vai andando ali ó, tranquilão, daqui a pouco eu jogo outra coisa lá, não sei se vale a pena ficar pra forma mais um aí, tá bom, não acho que o Hakan deva ficar não, lembrando que se você conseguir matar o alvo estourando né, você reseta o E dela, eu acho que tem um limite, eu não sei tipo, se tem que ter alguma quantidade certa de alvo, sei lá, não, lá será bater um alvo é isso mesmo, é um alvo só Caraca velho, pra que tanto nocap velho, você é doido o maluco não sai velho de perto, desgraçado O braço do WW, o demônio! Caraca, os malucos estão tampando hard aqui esse bot, que doideira Ok, 1000 de ouro, dá pra fazer um... Tem que começar a fazer isso aqui, vai Fazer um pouco de crítica pra ver Mas é bom, o Kled está vindo, só morreu eu Um gancho de 4 pessoas Chamou nós Alguém vai tancar a torre aí Tá bom, a Riven vai levar a torre, eu acho Vai dar um pouco de dano só Ok, primeira torre deles Sei lá Acho que a Riven poderia ter levado ali o TD5 Pra atrapalhar esse gank deles Mas tá bom, ao menos ela parmar um pouco Vai ficar um pouco mais forte, aí vai dar melhor pra gente Só aumentar um pouquinho o volume do microfone, que eu acho que está um pouco baixo Opa, trentas rolando aqui no botão Aí deu nice Aí faltou respeito com o Kledon Aqui é fazer um aronguejo Nada nos enviará de morte o Kledon Tem Minion pra farmar ali Tem Minion pra farmar ali, então Ah, velho Não vou pro bot não, porque o Rakan vai estar ali com ela Eu queria muito farmar aquilo ali, mas Vou ter que farmar embaixo da torre se eu quiser Exato, tá ligado O inimigo foi eliminado Vou deixar o arde aqui, vou ficar no farm Preciso muito farmar A retribuição se aproxima A retribuição se aproxima A retribuição se aproxima Olha isso aqui, velho Aaaaai Saudades e Hermes, o morto Nossa, ele tá a pena, não tá não Nossa, agora tomou Tomou, vão morrer os dois Tô bom, vão morrer os dois Tô bom, vai morrer os dois Tô bom, vai morrer os dois Se o Kledon tiver um Ezinho, ele mata Ai, matou Show de bola Caraca, velho, é muito ruim jogar Contra esses malucos, velho É muito engage, tipo assim O Rakan, ele tem muita mobilidade Ele chega, ele me deu um taunt ali Eu não consegui usar nada, eu não tinha flash Eu não imaginei que eu fosse tomar um dive desse jeito, tá ligado Isso me ferrou muito Tá bom, a galera tá conseguindo matar ali, eu vou Eu preciso só agora farmar, tá ligado Mas tá difícil Se a Leblanc, a Leblanc não A Lulu me deixando sozinho aqui Eu fico muito suscetível a tomar dive, tá ligado Talvez eu devesse deixar só eles levarem tudo E depois tentar fazer alguma coisa, tá ligado Sei lá Ah, mentira, velho Tchum Tchum Ok, a Rakan tá lá em cima No mais tem só Azai, beleza, Azai tá aqui também Vou tentar avançar a lane aqui um pouco mais Pra diminuir essa diferença de farm, né velho Que tá absurdo Tchum Não vou ficar mais que isso também não Eu tinha que trocar meu Trink de pegar um Azul Tchum Ok, vou deixar aqui Tchum Mais um pontinho, não é Eu acho que eu vou subir, velho Sei lá Provavelmente tem mais de aqui Não vou, né, cair ali nem a pau Não posso tentar defender isso aqui Porque com certeza eu vou tomar um dive, velho Nós vemos a pele enfurecida Nós vemos a pele enfurecida Tchah Nossa França Encontrarão você Vem, desculpa Nossa França Consegui dar uma puxadinha ali, foi bom Sua equipe destruiu o ator Cara, eu acho que dá pra fazer o Baron, velho Dá pra fazer esse Baron muito de boa Ah, mentira que ele fez isso Ah, mentira que ele fez isso Eu acho que não Tu faz maiversos Não errei Caraca, deu muito bom esse aqui, velho Não sei como, mas deu bom Ainda peguei uma kill Show de balinhas Preciso farmar agora Vou fechar minha Hunan Ah, tô com 1.900 de ouro Dá pra fechar a Hunan Velocidade de ataque E ainda começar a fazer já Um pouco de roubo de vida, né, velho Preciso muito de ter sustain Não sei como eu saí vivo ali Foi, tipo, muito pio que eu tomei Da Lulu Mais a minha cura Mais... Ela transformando ele Os caribichinhos dando slow E eu consegui sair vivo Isso foi muito bom Eu vou tentar fazer o aronguejo Tem 3 aqui em cima Dá até pra fazer o dragão Vem o Yasu pra cá Mas o Yasu não vou tentar brincar com ele não Porque ele tá com um nível na minha frente Por mais que ele seja 3 barra 6 Continua sendo o Yasu, tá ligado? Promessas devem ser Ok, tem que tomar cuidado Porque o Yasu pode estar no matinho ali só esperando E eu não vou sozinho contra ele nem a pau Coisa que eu descobri que eu não posso andar sem a Lulu, velho Vou ficar parado que aí eu consigo botar mais lança, tá ligado? Ficar mexendo não vai dar muito certo não Cara que eu pedi boinha fazer esse dragão Tô 3 dragão de vento, né? Pois é Tô de balinhas Toma nice Talvez a bot lane deles venha aqui Mas acho que a gente consegue levar esse aqui bem rápido Tô com muito ataque speed Tô com muito tempo 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 Ok, vamos fazer um pouco mais de corpo de vida Talvez um Infinity ia ser uma boa, tá ligado? Ou um Intrind Sei lá, eu preciso de um pouco mais de crítico E um pouco mais de dano Não foi muito bom ter trocado com eles ali Ela tá muito forte, a Lulu deu um ping de start Mas, tipo, eu tô afim de startar E a gente nem tem como Trocar dano com eles, tá ligado? Eu acho que foi meio precipitado da parte dela Nossa tarefa é infindável Ok, eles estão lá em cima Eu vou conseguir farmar mais uma wavezinha Eu preciso muito de level Ela tá dois levels na minha frente Isso adianta muito no atraco, tá ligado? Olha os quatro ali no meio Não sei se eu fico Devemos dar atenção a outros assuntos Ok, ainda bem que eu não fui por ali por cima Eu ia por cima, mas ia dar tão ruim Tá bom, consegui dar uma voltinha aqui Tô com mil de ouro Talvez fosse uma boa pra tentar arrumar uma treta Mas... Aí, nice Aí, tamo nice Consegui pegar uma kill Eu preciso mais de gold Tem mil e trezentão Dá pra comprar uma BF Caraca, velho Tá rolando preto Nojenta Ficou inalvejável ali Não deu muito o que fazer, tá ligado? Mas tá bom O GP tá conseguindo levar top Ele com a ult dele consegue segurar muito Mesmo sem estar aqui Caraca, pegou ele Ok, vamos tentar recuperar um pouco de vida E ir pra cima Se bem que eu tô com muito gold Pra deixar assim, tá ligado? Aí, foi nice Ah, droga, não deu Meia, foi quadra? Não, foi triple Ah, entrei demais, velho Devia ter deixado mais alguém tancar Mas tá bom Consegui matar todo mundo Tô com bastante assistência Ahn... Mil novecentos de ouro O que é que eu faço com isso aqui agora? Acho que eu vou fazer um ABF Ou talvez um pouco mais de Taxi Feed Não sei se vale mais a pena fazer Vale, preciso de dano Vou fazer uma ABF mesmo Ahn... Vou vender isso aqui E eu faço uma... Outra dessa Se pá, ainda faço mais um... Não, mas isso aqui Eu vou subir pra quê? Vou fazer um... Cimitarra, tá ligado? Não sei se vale não Tô com pouquíssimo farm, velho Eu tenho que chegar ali Consegui chegar ao menos no mesmo nível que ela Tô com 130 de farm Quase com menos farm que meu jungle E olha o que é um Clay de jungle Mas tá bom Vai ter bastante farm pra eu pegar agora Vou ficar felizão agora Olha, que beleza E muito farm, olha Deixa eu ver o teitinho 900 de ouro Dá pra fazer... Não, preciso de 1150 Na real falta 150 de ouro só Pra eu conseguir fechar... A BF BF não A C dentro Já dá até pra fechar ela agora Mas já estão tentando ali no mid Ah, mentira Não consegui pegar Tá worth Consegui pegar o Zed Mas não consegui matar o cara Que eu queria ter matado Tá ligado Ah, ok Deram a caulinha Opa Tem 4 mortos, velho O Baron é muito mais jogo Dá Baron, faz B E depois vai Dragon Show de tetinhas Quando tiver com mil de ouro Eu vou só na guaribada Não posso ir sem isso não, velho Fazer um desse aqui Pra tirar um pouco da cura do WW Que tá muito ridícula Tá ligado Show de bolinhas Tá bom Bem Tô melhorando no game Tô começando a pegar o jeito De jogar de cara Pegar o jeito Em traço, né, velho Mais ou menos Não fazer tanta merda What? Aí não, velho Aí não era pra ir Ok Morri Devia ter ficado no dragão Ainda peguei uma kill Mas sei lá Não sei se foi o jogo não Também é um taunt Feuzão ali do 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 Hakann E aí já era, tá ligado Não tem muito o que fazer Porque não é um taunt É charme, né, velho Você só anda Você nem bate no cara Eles estão aqui Olha essa merda aí Ok, mil de ouro Dá pra fazer um pouco mais De penetração Vou dar um pouco mais De dono Mas Sei lá Não sei se foi o orf não Pegou pro dragão, né É o orf É, tá melhor que nada Eu sou um bosta mesmo Talvez se tivesse ficado Um pouquinho mais Bem posicionado Se bem que o Hakann Ele chega muito rápido Não tem muito o que fazer Tá ligado A Lulu não tava comigo Então, tipo Eu não tive proteção nenhuma Mas era só andar ali mesmo Até tentei dar um hitão nela Mas ela já chegou ultando Então não consegui, tipo Acertar ela com meus ataques Bolados demais Mas tem mina pra farmar Eu vou farmando aqui Não é que eu seja mal no jogo Eu tô muito mal Tá ligado Se bem que não De 44 eu tenho 22 Metade das participações São minhas O problema é que Metade das mortes também Quase, né Velho Mandar meu bichinho lá Bom que eu tenho flash agora Então, tipo Eu não morro Quer dizer Eu morro sim Mas Ao menos eu tenho uma chance De dar um kite Sei lá Já saíram, tô de bolso O GP tá levando o top A gente tá com o portal no mid Acho que não tá de tão ruim Assim Outra coisa É que se você der um Q E matar o minion Que tá com as lanças Ele atravessa E leva as lanças Pro alvo que tá atrás Então isso é muito bom Pra você tentar matar Os inimigos Sobre a Deus Aí, foi nice Aí deu bom Vou até bater parado Pra bater mais rápido Eu podia ter salvado A Lulu Se eu tivesse lutado Mas Não deu Sua equipe destruiu GG É, até que no final Eu joguei direitinho Aí, ainda fiquei enfurecido Show de detrinhas Bom, eu prometo pra vocês Que eu vou treinar Essa Kalisto E mais pra frente Eu trago um vídeo melhor dela Jogando direitinho A menos Tá aí Um campeão que eu gostei Tem muito tempo Que eu não jogo com ele Acho que Eu dei muita gente Que inclusive nem joga com ele Eu vi com a Kalisto Semana passada Mas enfim É isso Semana que vem Eu trago um vídeo melhor dela Vou tentar dar uma treinadinha Com ela hoje Pra dar uma guaribada Eu acho que vou até Inclusive jogar na stream Com ela Pra dar uma show De tentadas Beleza Se você gostou Não esquece de deixar seu like Não esquece de passar no Kabum Também tem um cupom de desconto Nas sessões de teclado E mouse E headset O link tá aqui na descrição Não esquece de passar na loja também Até a próxima Um beijo no coração Um chute no pescoço Um abraço na canela Fui Um beijo no coração